Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Eu quero declarar que na tua casa vai ter milagre. Eu quero profetizar que na tua casa vai ter providência divina. Talvez você está aí do outro lado e você tem clamado ao Senhor, tem pedido a Deus para ele entrar com providência dentro do teu lar, na tua casa. Talvez você precisa de algo específico no meio dos seus. E Deus manda dizer para você que proverá. Deus manda dizer para você que cuidará. Descansa o teu coração, porque dentro da tua casa você vai ter testemunho para contar. Tem milagre dentro do teu lar. Tem milagre na tua família. Tem milagre enviado por Deus para aquilo que é teu. Você crê nessa palavra? Toma posse, recebe, entende que Deus, ele fala contigo, então declara. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Glórias a Deus. Queridos, a palavra do Senhor irá nos falar a respeito de uma impossibilidade dentro da casa de uma mulher. A Bíblia vai nos dizer que ali, aquela mulher, ela tinha, ela tinha responsabilidades para arcar, porém ela não tinha condição nas suas mãos para pagar uma dívida. E a Bíblia diz que por causa daquela dívida, que nem foi ela quem fez, o que era seu estava sendo ameaçado, sabe? E a Bíblia nos diz que aquela mulher decidiu lutar. Ela decidiu se levantar, fazer alguma coisa. Deixa eu te falar aqui algo. Deus manda dizer que está vendo a condição que você tem nas mãos e o quanto, e o quanto de responsabilidades que estão na tua vida. E tem momentos que você diz, Deus, tem mais coisa para resolver do que o que eu possa solucionar. Tem mais coisas para serem resolvidas do que o que eu possa solucionar. Aquela mulher, ela não podia, queridos. Fazer tudo sozinha. Aquela mulher, ela não podia, sabe? Fazer as coisas sozinha. Ela sabia que ela precisava de uma ajuda divina. Ela sabia que ela precisava de uma providência de Deus dentro da sua casa. Ela sabia que ela precisava de um milagre dentro do seu lar. Por uma dívida que ela não tinha como pagar, ela estava sendo ameaçada naquilo que era dela. E ela sabia que ela corria o risco de perder aquilo que ela havia construído até ali. Por muitas vezes na nossa vida, nós sabemos que há mais coisas para resolver do que o que nós podemos solucionar. Nós sabemos que há mais situações adversas do que o que nós podemos, sabe? Ajustar, organizar. E tem horas que você diz, Deus, eu preciso de uma ajuda. Deus, eu preciso de um socorro. Eu preciso de uma misericórdia. Eu preciso, Deus, que o Senhor faça o que eu não posso fazer. Tem alguém que estava clamando por Deus e dizendo, Senhor, para esse milagre chegar no meu lar, para essa alegria chegar na minha casa, para essa vitória chegar no meio da minha família, eu preciso do teu agir. Eu preciso do teu mover. Levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deixa eu declarar, você vai ver a mão de Deus trabalhando, você vai ver a mão de Deus agindo, você vai ver a mão de Deus fazendo por você dentro deste cenário. Descansa o teu coração, porque você não vai perder tudo. Não, Deus manda dizer, o que você construiu até aqui, você não perderá. O que você construiu até aqui? Você não perderá. Ao contrário, Deus te ajudará a manter aquilo que você tem. E Deus ainda acrescentará benção na tua história dentro desse cenário. Eu quero profetizar. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Ei, deixa eu te contar aqui uma coisa. Talvez o inimigo soprava no ouvido daquela mulher. Você vai perder o que você já construiu, o que você já edificou, o que você já tem. Na nossa vida, por muitas vezes, é isso que o inimigo faz. Ele sopra no nosso ouvido, dizendo que nós vamos perder aquilo que nós já conquistamos. Só que Deus trouxe você até aqui pra dizer, você não perderá aquilo que você já conquistou. Ao contrário, Deus ainda acrescentará nas tuas mãos aquilo que, aquilo que você tem desejado, aquilo que você tem almejado. Papai tá dizendo pra você aqui neste exato momento, te prepara, que eu vou te ajudar a manter o que é teu e ainda vou acrescentar bênçãos neste lugar. Levanta a tua mão e deixa eu profetizar sobre você. Levanta aí a tua mão e deixa eu declarar sobre a tua vida. Eu profetizo sobre você aqui agora. Você não vai perder tudo que você já edificou, tudo que você já construiu, tudo que você se esforçou e se, sabe, se dedicou aí. Onde o inimigo, por eu muitas vezes, quer, quer, quer fazer você, você desistir, você jogar tudo pro alto, mas em nome de Jesus isso não acontecerá. Eu declaro que além de manter aquilo que é teu, porque Deus te ajudará naquilo que você precisa de providência, o Senhor providenciará. O Senhor ainda acrescentará na sua vida. O Senhor ainda acrescentará na tua história. Declaro e profetizo sobre você aqui agora. O céu está se movendo em teu favor e você verá o Senhor, o Senhor operando este milagre dentro do teu lá. Você crê? Levanta aí a tua mão. Levanta a tua mão, Gabriel. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Declaro que em nome do Senhor Jesus, você não perderá o que você construiu até aqui. O que foi edificado até aqui. E Deus ainda acrescentará, porque Deus manda dizer pra você aqui agora. Onde o inimigo estava tentando te convencer, que era perda total? Deus manda dizer que você manterá. Você não vai abrir mão daquilo que é teu e ainda verá Deus acrescentar. Eu vejo novas alegrias, novas realizações. Eu vejo um acréscimo de Deus sendo posto nas tuas mãos. Recebe a palavra profética. Talita, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Declaro que em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que o inimigo estava tentando bater o martelo e decretar em derrota na tua vida, Deus está transformando em vitória. Papai está dizendo pra você nesta hora, não te preocupa não, porque ainda que você não tenha um recurso bastante, um recurso suficiente, Deus é Deus de provisão. E eu vejo uma grande providência de Deus chegando na palma da tua mão. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Graziele, levanta aí as tuas mãos. Eu profetizo libertação, viu, meu amor? Tudo aquilo que servia de amarra, tudo aquilo que servia de corrente, tudo aquilo que servia pra aprisionar, pra escravizar, em nome de Jesus por terra cairá. Vai ter milagre de libertação na tua vida, dentro do teu lar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Queridos, Deus é tremendo e cuida de nós. Deus faz na nossa vida. A Thais colocou, Natália, que Deus use você pra falar comigo. Amém. Levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar que a mão de Deus agirá dentro deste cenário, viu? Eu profetizo sobre você aqui agora, que tudo aquilo que era pra servir de humilhação, de vergonha na tua vida, vai servir de testemunho de superação. Eu vejo Deus soprando dentro deste cenário e colocando as coisas no devido lugar. Deus manda dizer assim pra você, ele é pai na tua vida, ele cuida de ti e as coisas vão voltar pro devido lugar. Descansa o teu coração e deixa Deus trabalhar. Deus tá movendo nesse cenário. Eu vejo Deus mudando o teu quadro como da água pro vinho, viu? Papai tá trabalhando em um milagre de transformação. Recebe a palavra, toma posse em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos, Deus está falando com você aqui agora, não fica só pra você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem pra alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você, então deixa Deus te usar. Glórias a Deus, queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam através dos presentes virtuais, através do superchat, através do pix, muito obrigada, que Deus multiplique, prospere, abençoe de forma tremenda você e a sua casa. Pra quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida é o m.natalialeandro.com m.natalialeandro.com. Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde as suas finanças, é o que eu profetizo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus, queridos, o Senhor, ele é aquele que nos ajuda a manter o que nós já temos e ainda acrescenta nas nossas mãos em tempo de caos, em tempo de crise. Talvez tenha alguém que está dizendo assim, Natália, eu estou passando por situações tão adversas, eu estou passando por lutas tão grandes que tem horas que eu acho que até o que eu tenho eu vou perder. As vitórias que eu conquistei eu vou ter que abrir mão. Aquilo que eu tenho eu não vou ter a condição de manter neste lugar. Quem achou que você não iria manter aquilo que é teu, quem achou que você iria ter que abrir mão daquilo que Deus já te deu, daquilo que já está nas tuas mãos está muito enganado. Porque Deus manda dizer pra você que aquilo que está nas tuas mãos por Deus será sustentado, tu crê? Levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar sobre você. Levanta aí a tua mão, deixa eu declarar aqui sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Deus te dará a condição de manter o que você já conquistou. Deus te dará a condição de manter aquilo que você já tem. Ainda que o inimigo esteja ameaçando e dizendo que vai levar, que vai tirar, que vai defraudar, que vai roubar, que você vai ficar sem, que é melhor você se conformar, que você perderá. Mentira do diabo. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deixa eu declarar sobre você aqui aqui nesta hora. Ei, o Senhor te dará condição pra manter o que já está nas tuas mãos. Tá ouvindo, Karina? Levanta aí as tuas mãos. Muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente a sua vida. Declaro dez cem mil vezes mais. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. em nome do Senhor Jesus. O Senhor, ele é aquele que te faz manter aquilo que está nas tuas mãos. Receba essa palavra. Toma posse. Deus te faz manter aquilo que está nas tuas mãos, porque o próprio Deus te dará a condição e o Senhor sustentará. Deus manda dizer assim pra você, aquieta-te na minha presença, porque toda obra do inimigo, toda obra do inferno não prosperará. Vou multiplicar nas tuas mãos e vou te dar testemunho pra contar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, Deus é lindo. Deus cuida de nós. Deus faz na nossa vida. Sabe? Aquela mulher, ela não tinha recurso. Aquela mulher, ela não tinha ninguém por ela. Aquela mulher não tinha ajuda. Sabe? Pra aquilo que ela precisava fazer. Pra aquilo que ela precisava precisava fazer. Ela, ela estava sendo ameaçada na porta da sua casa, de perder o que ela mais amava. Tem horas, queridos, que nós estamos passando por ameaças do inimigo e ele tá, ele está ameaçando o que nós mais amamos. Ele está tentando nos amedrontar naquilo que nós mais nos dedicamos. Você tá entendendo? Tem alguém que está comigo aqui agora que bem sabe o que é isso. Você diz, Natália, você não tem ideia do que eu tô passando. O inimigo está ameaçando aquilo que eu mais me dediquei nos últimos anos. Aquilo que eu mais trabalhei nos últimos tempos. Aquilo que eu mais amei, sabe? Durante este percurso, esta caminhada. Eu não sei onde você tá sendo ameaçado. Eu não sei o que o inimigo está ameaçando arrancar de você. Eu não sei o que o inimigo está ameaçando atrapalhar na tua vida. Eu não sei o que o inimigo está trazendo como amedrontamento pra tua história, mas em nome de Jesus eu quero declarar. Levanta aí a tua mão, vai. Em nome do Senhor Jesus eu quero declarar pra glória do nome do nosso Deus que aquilo que você mais ama, que aquilo que você mais trabalhou, aquilo que você mais edificou, aquilo que você mais se esforçou e que tem um grande apreço. Por isso eu quero profetizar. Nisso o inimigo não tocará. Deixa eu declarar uma blindagem espiritual sobre aquilo que é teu. Levanta aí as tuas mãos, vai. Elayne, levanta as tuas mãos, meu amor. Ela colocou, Deus te abençoe, missionária. Louva a Deus por você ser canal de bênção em minha vida. Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar uma blindagem espiritual sobre aquilo que é teu. Eu sei que muitas vezes o inimigo se levanta pra te ameaçar, pra te afligir, mas em nome do Senhor Jesus naquilo que é teu o inferno não tocará porque Deus livrará. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Querido, Deus é tremendo. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. A Graciane colocou, ontem você falou que eu iria ter uma virada de chave. Fui demitido injustamente e hoje recebi uma mensagem para mandar os documentos para uma nova empresa. Meu amor, eu fico feliz, viu? Por Deus está abrindo portas pra você e mostrando que ele cuida de ti e que é ele quem conduz os teus passos e que diante da injustiça Deus te honra. Eu quero declarar sobre você que agora eu quero profetizar que mais testemunhos, mais milagres o Senhor te dará. Você vai ter recurso pra manter aquilo que é teu e nada, nada faltará. É o que eu declaro sobre você aqui agora. Queridos, quem está passando por uma injustiça na área do trabalho? Eu quero declarar sobre você aqui agora. Você que está com uma causa trabalhista, você que está sofrendo perseguição dentro do teu, sabe, do teu campo de serviço, você que está sofrendo uma injustiça nessa área, eu quero declarar sobre você. Não sei qual é a tua situação, não sei em que nível o teu processo está, mas eu quero declarar a vitória sobre você aí, viu? Em nome do Senhor Jesus, onde há uma injustiça, que a justiça de Deus venha se manifestar. Em nome do Senhor Jesus, quero declarar, quero profetizar sobre você aqui agora, dentro deste cenário, onde você tem sido perseguido, onde você tem sido atingido, onde o inimigo tem te ameaçado, onde ele tem te injustiçado, a mão de Deus trabalhará e vitória pra você dentro deste campo, vitória pra você dentro desta área, vitória pra você dentro desta situação, o Senhor te dará. Recebe a palavra profética pra glória de Deus, o Senhor é contigo e o mal não prevalecerá. O Senhor é contigo e o mal não prevalecerá. Levanta a tua mão e recebe uma grande justiça de Deus. Levanta aí a tua mão e recebe um grande agir do Senhor. Levanta as tuas mãos e recebe. Deus é contigo e não te desamparará. Deus é contigo e não te deixará. Confia, confia no teu Deus, porque ele está movendo dentro do teu cenário e te dando vitória. Toma posse pra glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos, há um Deus que move, há um Deus que faz, há um Deus que age na nossa vida. Quantas vezes nós estamos nos sentindo cansados, quantas vezes nós estamos nos sentindo injustiçados, o inimigo está na nossa porta tentando roubar o que nós já temos e tentando impedir que algo seja acrescentado, mas nada irá parar o agir de Deus na tua história. Uma vitória onde você está sendo ameaçado, Deus te dará. Onde estão se levantando pra agir de maneira injusta contra a tua vida? Deus por ti se levantará. Você crê? Levanta aí a tua mão. Vai, Jéssica, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, meu amor. Obrigada, obrigada pelo teu superchat. Deixa eu declarar sobre você. Profetizo que em nome do Senhor Jesus, declaro que em nome do Senhor Jesus, toda obra do inferno que veio pra te trazer injustiça, que veio pra te trazer problemas, sabe? Pra te prejudicar, tanto pra roubar aquilo que você já tem, como pra atrapalhar aquilo que Deus quer acrescentar. Por terra cairá. Levanta a tua mão aí e toma posse pra glória do nome do nosso Deus, o Senhor por ti moverá. E eu quero declarar que uma justiça e uma providência divina você receberá. Recebe a palavra profética em nome de Jesus. Queridos, aquela mulher tava sendo ameaçada na porta da sua casa. Aquela mulher estava passando, sabe, por ameaças na porta do seu lar. Alguém estava querendo levar o que era dela. Alguém estava querendo, sabe, tirar das suas mãos aquilo que ela edificou, construiu, que era a sua família, que era a sua casa durante tanto tempo. Sabe, tem coisas que tem muito de nós. Por isso que não, não podemos abrir mão. Tem alguém aqui que sabe muito bem. Você olha e diz assim, Natália, isso daqui tem tanto de mim. Natália, isso daqui tem muito do meu tempo, tem muito das minhas lágrimas, tem muito das minhas orações, tem muito da minha entrega, da minha renúncia, do meu trabalho. Eu não posso simplesmente deixar o inimigo levar. Eu não posso simplesmente entregar na mão do inimigo, de bandeja. Não, eu não posso fazer isso. Porque apesar de hoje não ter tanta força, não ter tanto ânimo, todavia eu sei que Deus me ajudará, recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Natália, levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre a tua vida, meu amor, que toda indisposição cairá por terra. Eu sei que o cansaço é grande, a exaustão, e não é uma exaustão física, não. É no teu emocional mesmo, que tem atingido o teu corpo, mas o Senhor é aquele que te renova toda seta do inferno, toda indisposição, todo cansaço, toda exaustão cai por terra, seja renovada, em nome do Senhor Jesus, seja renovada para a glória do nome do nosso Deus. Recebe a palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Aí do outro lado, você vai ficar de pé, vai retomar atividades e vai se sentir renovada para a glória de Deus. Cátia, levanta aí as tuas mãos, ela colocou, amém, eu creio, recebo, eu declaro que em nome do Senhor Jesus, você receberá nas tuas mãos a condição para manter aquilo que contigo já está. E não te preocupa não, porque é só o começo, Deus ainda tem muito mais para te entregar. Deus ainda tem muito mais para fazer na tua vida, Deus ainda tem muito mais para operar na tua história, toma posse para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos, Deus é lindo. Deus nos dá a condição para manter aquilo que nós já temos. Deixa eu falar aqui algo, tem alguém que está comigo aqui agora, que o inimigo já estava se alegrando, pensando que você ia ter que abrir mão daquilo que é teu, que você ia ter que abrir mão daquilo que Deus te deu, sabe? Coisas que você perseverou e lutou para ter até aqui, para sustentar até aqui, mas os últimos dias têm sido tão difíceis, não é? Os últimos tempos têm sido tão pesados, só você e Deus sabe pelo que você tem passado, o que você tem enfrentado, tem horas que você olha e diz assim, Deus, eu não sei se eu vou conseguir continuar, eu não sei se eu vou conseguir perseverar e Deus manda dizer, vai porque o recurso que você precisa para dentro do teu lar, eu enviarei neste lugar. O recurso que você precisa, ei, para você conseguir, sabe, manter aquilo que é teu, Deus enviará. Eu quero declarar que o que é teu não vai, não vai ser levado pelo inimigo. Eu declaro que aquilo que é teu não vai ser levado pelo adversário. Eu profetizo que aquilo que é teu não vai ser tirado das tuas mãos. Você crê? Você crê nessa palavra? Declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo e se é para você, não fica só para você não, tá? Já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Queridos, deixa eu agradecer todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix, muito obrigada. Que Deus multiplique, que prospere de forma tremenda você e a sua casa. Para quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida, é o m.natalialeandro arroba gmail ponto com, m.natalialeandro arroba gmail ponto com, que Deus abençoe, que Deus prospere e blinde as suas finanças, é o que eu profetizo sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus, queridos. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquela mulher se levantou para lutar pelo que era dela, buscou um direcionamento, sabe? Uma palavra profética para a vida dela e Deus direcionou. Se tem uma coisa que Deus não nos deixa, é sem direção. Deus não nos deixa sozinhos no meio do caminho, Deus não nos deixa sem resposta no meio da nossa trajetória. Eu profetizo sobre você, eu declaro sobre a tua vida, que por estes dias haverá um direcionamento de Deus, que vai ser uma virada de chave na tua vida. Tu crê? Tu crê que Deus vai te direcionar? E esse direcionamento vai ser um divisor de águas, que vai, sabe, vir para marcar a tua história, que vai vir verdadeiramente para mostrar para você que a última palavra ainda é Deus quem dá. Parecia que tudo estava perdido, parecia que tudo estava acabado, mas em nome do Senhor Jesus, aquieta o teu coração. Levanta aí a tua cabeça, porque Deus manda dizer que está vindo um direcionamento para você. Deus manda dizer que um direcionamento ele já está enviando para ti. Te prepara, você vai ver as coisas se desenrolarem diante dos teus olhos. Tem alguém que disse, Deus, eu preciso de um direcionamento, eu preciso de um direcionamento muito claro, muito objetivo. E Deus manda dizer para você, ei, vou eu colocar diante dos teus olhos, vou eu colocar diante de você e você saberá por qual porta deve entrar, por qual caminho deve passar, o que você deve fazer, não vou deixar dúvidas e também não vou te deixar perdido neste lugar. Apenas descansa o teu coração, porque no tempo certo tudo se encaixará. Você crê? Gabi, levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, deixa eu declarar sobre a tua vida aqui nesta hora, Deus está trabalhando, abrindo caminhos para você passar, portas para você prosseguir, viu? Papai está dizendo assim para você, não te preocupa não, porque eu sou Deus para te abençoar, estou colocando, estou eu colocando oportunidades nas tuas mãos pelas quais, ei, você passará portas de oportunidade, Deus te dá, recebe a palavra profética para a glória de Deus. Lívia, levanta aí as tuas mãos, o céu está se movendo em teu favor, o céu está trabalhando sim, e Deus manda dizer para você, você nem vai perder aquilo que você já tem, ainda vai ver. Aquilo que o teu coração ao mês de deseja, sendo acrescentado neste lugar, descansa o teu coração, porque o céu por ti se moverá, recebe. Kelly, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você, deixa eu profetizar sobre a tua vida, ei, em nome do Senhor Jesus, haverá uma acréscimo, eu vejo como se um presente chegasse para ti, viu? E Deus manda dizer para você que este presente é resposta de oração, coisa que você tem colocado no altar, coisa que você tem clamado, coisa que você tem buscado, orado, Deus manda dizer que te surpreenderá neste lugar, recebe a palavra profética em nome de Jesus. Queridos, Deus é lindo, Deus cuida de nós, declara aí, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Selma, levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar esse cuidado, essa misericórdia de Deus para com a tua vida, papai está dizendo assim para você, eu irei trabalhar no teu cenário, farei coisas grandes e extraordinárias, onde o inimigo pensou que iria te envergonhar, é exatamente onde eu colocarei as mãos para te honrar, uma grande providência na tua mão chegará, recebe a palavra profética para a glória de Deus, queridos, Deus é lindo, Deus não nos desampara, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa e tudo que ele faz é muito perfeito, eu profetizo sobre você aqui agora, eu declaro sobre a tua vida nesta hora, que você verá Deus colocando recursos nas tuas mãos, você verá Deus te dando condição neste lugar, não somente para manter aquilo que você tem, mas para conquistar mais, você está entendendo? Levanta aí a tua mão, em nome de Jesus você vai conquistar mais, eu quero declarar que um território novo será conquistado, eu quero profetizar que um espaço novo será conquistado, eu quero declarar sobre você aqui agora, ei, coisas novas serão conquistadas, você está pronta para ver a coisa ampliar? Você está pronto para ver Deus expandir? Ei, um tempo de conquista de território Deus te dá, um tempo de conquista de território Deus te entrega, um tempo de conquista de território, recebe a palavra profética para a glória de Deus, Fátima levanta aí as tuas mãos, eu vejo uma grande conquista de bênção, viu? É o que Deus te entregará, toma posse para a glória do nome do Senhor Jesus, Josimar colocou amém Senhor, essa palavra é para mim profeta, eu estava angustiado precisando ouvir essa palavra, agora estou me sentindo melhor, Deus te abençoe, amém, levanta aí as tuas mãos, eu quero declarar conquista de território, eu quero profetizar, você não perderá aquilo que você já tem e Deus ainda acrescentará, recebe essa conquista, recebe essa realização, recebe esse território novo em nome do Senhor Jesus, tem coisas novas chegando para as tuas mãos, é o que Deus te entregará, recebe a palavra profética, Gisele levanta aí as tuas mãos, eu quero profetizar que as portas se abrirão na tua vida financeira sim, viu? Quero profetizar que você passará por caminhos de oportunidades que o Senhor te dará, ele potencializará os resultados das obras das tuas mãos e você vai ter testemunho para contar, Deus fala para você que está trabalhando na vida financeira e está trazendo bênçãos para as tuas mãos, para dentro do teu lar, recebe esta providência divina, onde ninguém investiu na tua vida, o teu Deus investirá, onde ninguém acreditou, eu vejo coisas, sonhos, projetos que você tem no coração que poucas pessoas acreditam, poucas pessoas apoiam e Deus manda dizer que ele está trazendo essa realização para as tuas mãos, recebe a palavra em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, como Deus é lindo, como Deus cuida de nós, declara aí, declara, eu viverei, viverei novas conquistas, declara, eu viverei novas conquistas, Deus manda dizer, tem gente aqui que vai conquistar coisas novas, eu vejo conquistas tanto na área familiar, porque Deus manda dizer que tem coisas que você está colocando no altar que são impossíveis e Deus manda dizer que essa vitória você vai conquistar e eu vejo, eu vejo Deus trabalhando em áreas financeiras, onde você estava olhando e dizendo, Deus, sem o recurso, sem a ajuda, sem o apoio, eu não sei se eu vou conseguir chegar lá e Deus manda dizer, vai, vai conseguir chegar lá porque eu sou Deus para te ajudar, recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus, você viverá novas conquistas, conquistas de território, conquistas de espaço, ei, conquistas de cadeira de honra, papai está dizendo assim para você, haverá novas conquistas dentro da tua história, a Bíblia diz que aquela mulher lutou por aquilo que era dela, Deus direcionou e trouxe milagre para dentro da casa dela e sabe o que é que aconteceu? Deus ainda acrescentou, Deus ainda acrescentou nas suas mãos, pelo sobrenatural, pelo milagre de Deus, aquela mulher viu onde estava faltando sobrar, você está entendendo? Eu quero profetizar, Deus manda dizer que onde estava faltando vai sobrar, aquilo que você não conseguiu alcançar com a força do teu braço, com a força da tua fé você viverá, você vai conquistar onde Satanás estava tentando fazer você perder, você vai ver Deus acrescentar onde o inimigo estava tentando diminuir, aquilo que o inimigo estava tentando tirar dentro da tua casa, Deus manda dizer que vai acrescentar, onde o inimigo estava tentando tirar, sabe, da tua vida financeira, Deus vai acrescentar, onde o inimigo estava tentando tirar, no meio dos teus, Deus manda dizer que vai acrescentar, tem conquistas novas sendo acrescentadas na tua vida, você está ouvindo? Jaqueline, levanta aí as tuas mãos, Deus, deixa eu profetizar sobre você, vem aí um divisor de águas que verdadeiramente será uma grande conquista, uma grande vitória para você, Deus manda dizer para você nesta hora que algo vai acontecer que vai dividir a tua história em um antes e um depois, descansa o teu coração, porque Deus não te esqueceu e está acrescentando uma grande vitória nas tuas mãos, recebe, toma posse, queridos, você entende que Deus está acrescentando algo nas tuas mãos e que o inimigo não impedirá? Se você toma posse desta palavra, se você recebe aí do outro lado, agarra a palavra profética e confirma com muita fé aí com teu, amém? Amém, queridos, glórias a Deus, deixa eu orar juntamente com você, coloca aí o teu pedido, coloca a tua petição, coloca o teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida a Deus, amém? Quero apresentar a tua causa, a tua história, quero apresentar a tua situação ao Senhor e eu sei que você vai voltar com testemunho para contar, glórias a Deus, coloca aí o teu pedido, antes da gente orar, deixa aqui o teu like, envia mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você, então deixa Deus te usar, oremos em nome do Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, exaltar, me dizer teu santo nome, Deus obrigada, obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir, Paizinho, quero declarar e profetizar sobre a vida de cada um que aqui está, declaro que em nome do Senhor Jesus, toda obra contrária, toda obra do inimigo, feita meu Deus para tentar atrapalhar, atrasar, bloquear, cair por terra, que haja vitória, que haja milagre, que haja realização, que todo projeto do inferno seja repreendido e que haja, meu Deus, uma grande aceleração na vida desta pessoa, eu não sei o que ela está pedindo nos comentários, mas eu sei que o Senhor sabe, entra meu Deus com a providência, entra com a tua misericórdia e opera e entrega esta vitória na palma da mão, Paizinho, apresento todos que são abençoadores, ofertantes e mistas no nosso ministério, te peço, abençoa de forma tremenda, faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, te peço multiplicação e prosperidade, especificamente na vida financeira dos teus filhos, é o que eu te peço nesta hora, em nome do Senhor Jesus, Paizinho, sei conosco, abençoa a nossa casa, nossa família, o nosso lar, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, se você crê e ora comigo, confirma aí com teu, amém, amém, queridos, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus seja contigo de sempre, ó, beijo grande no coração, obrigada pela companhia, fica na paz do Senhor Jesus, amém.